Bom galera, eu estou tendo que gravar de novo porque deu um problema, mas é só ver o primeiro filme, o primeiro filme, o primeiro vídeo que eu postei que foi meio curto porque aconteceu um problema técnico, que eu sou muito burro no Esquentarão, então vamos continuar. Se você não viu o vídeo anterior é o mesmo esquema. Obrigado. 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 Pronto. Consegui abrir todas. Desativar todos os líderes. Agora vamos embora. Ué eu sou um youtuber. Um youtuber que não grava um mesmo. Mas tudo bem. Vamos embora. Foi aqui que eu parei. Ok. A partir daqui é novo pra mim. Ih rapaz. Já havia um chapão. Toma, seu trouxa. Ele não vai me atacar pelo menos. Trouxa. Agora ele ataca. Ah, tá ligado o microfone. Fui conferir pra ver se tava desligado ou ligado. Vambora, vambora. Vai lá. Acaba com ele. Isso. Não sei porque ele não tá usando uma arma, o Jim, mas tudo bem. Conquista desbloqueada. The Lost Boy, o último garoto. Ok. Ok. Ok, criança. Onde estão os seus amigos? Eu não sei. A gente se separou depois que os guardas apareceram. Mas talvez Mike... Eu não entendi. Talvez a irmã do Mike... Saiba, não sei. Eu não consegui doblar. Tá. É, a irmã do Mike, deve ser Nens. Tá bom. A gente vai procurar nem se eu estive. Eu não consegui dublar muito bem. Ok. Vamos sair desse laboratório e... Procurar eles. Ok, então vambora. Esse foi o primeiro chafão. Esse foi o primeiro chafão. Você achou um VHS. É, colete todos os oitos para desbloquear um vídeo, um trailer do Stranger Things exclusivo. Beijo, amores. É amanhã, tá bom. Vamos lá. Eu tô meio perdido pra onde eu vou. Pera aí. Deixa eu ver se é voltando. Voltando não deve ser, né? Só assim... Não, aqui não tem nada. Voltando não mais. Será que é? Não, pra cá foi onde eu cheguei. Será que é aqui? Acho que não, hein? É, não. Eu tô mais perdido que saio em tiroteio. Eu acho que é pra ir embora. Mas tem coisa ali em cima. Muito estranho. Tá, vou embora pra ver no que dá. Nossa, o mapa é gigantesco. Tá, 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 o mapa é gigantesco. E aí E aí Adivinha de quem é essa casa? Ah, é chefe? Adivinha de quem é essa casa? Adivinha de quem é essa casa? Ah, ok. Já acho que eu entendi. Tomara que não tenha nenhum demogorgone. Wow, isso é um portal para o mundo invertido. Sim, ela quer insistir. Então, o que nós estamos esperando? Vamos resgatá-la. Esse lugar é tóxico. Nós não podemos entrar lá sem a roupa de proteção. Eu sei onde tem as roupas que a gente pode usar. Eu sei onde tem as roupas que a gente pode usar. Eu sei onde tem as roupas que a gente pode usar. Eu sei onde tem as roupas que a gente pode usar. Eu acho que isso vai nos proteger no mundo invertido. Legal. Tem um para mim? Desculpa. Só adultos. Só adultos. Só tem a roupa para adultos. Não. 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 E aí Esse portal é assustador, você está bem? Eu não entendi, mas eu já vi isso antes. 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 Eu já vi isso antes.